Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça suspende prazo para defesa de engenheiros acusados por mortes na tragédia de Brumadinho. O ministro Sebastião Rei Júnior deferiu eliminar em abescorpos, impetrada pela defesa de três engenheiros da empresa alemã contratada pela Vale para fazer auditorias nas áreas de barragens de Brumadinho, pedindo para suspender o prazo que havia sido fixado para eles rebaterem as acusações relacionadas ao desastre. Os engenheiros Macotunamba, André João e Açuda e Marlise Oliveira Cecílio Júnior respondem por homicídio doloso devido à assinatura de um laudo que atestou a estabilidade da barragem da mina do Córrego do Feijão, que se rompeu em janeiro de 2019 e causou a morte de 270 pessoas e deixou outras três desaparecidas. Ao STJ, os engenheiros alegaram que o Ministério Público Federal recebeu de autoridades dos Estados Unidos uma série de documentos novos que poderiam influenciar na acusação e que a defesa não teve o devido conhecimento prévio sobre eles. O ministro relator Sebastião Rey Júnior observou haver fundamento no que foi argumentado pela defesa e decidiu que deve ser suspenso o prazo para a apresentação da resposta à acusação. O ministro destacou também que ficou evidenciado o perigo da demora porque o prazo para a apresentação da resposta à acusação está próximo de se esgotar.